A violência segue no interior do estado. Mais uma agência bancária foi alvo da ação de criminosos nesta madrugada. Esse é o 52º ataque a banco no estado somente neste ano. Confira essa e outras notícias no Giro Policial. Em Espumoso, no norte do estado, criminosos arrombaram uma agência bancária e fizeram reféns. Uma mulher e três homens que passavam perto do local foram rendidos e usados como cordão humano. Eles foram levados pelos criminosos e liberados minutos depois na saída do município. Pelo menos cinco homens armados participaram do ataque. Eles fugiram em dois carros e uma moto. Ninguém ficou ferido. Em soledade, no Vale do Taquari, a Polícia Rodoviária Federal recuperou um carro clonado e prendeu um homem foragido. No veículo, com placas do Paraná, foram encontrados materiais usados no golpe do bilhete. Após a investigação, foi concluído que o veículo foi roubado em outubro de 2015 em Porto Alegre. Também foi comprovada a falsidade da CNH do condutor, que era foragido da justiça. O homem, de 24 anos, cumpria pena por estelionato, mas fugiu no dia 10 de julho deste ano. O suspeito vai responder por falsificação de documento e receptação de veículo. Em outra abordagem, desta vez em Santo Antônio da Patrulha, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu drogas e recuperou um carro clonado. Foi constatado falso documento do condutor de um veículo com placa de alegrete. Além disso, o número do chassi pertencia a outro carro roubado em junho do ano passado em Viamão. No porta-malas, havia um botijão de gás com 15 tabletes de drogas, totalizando 15 quilos de crack e 1 quilo de cocaína. O condutor, um homem de 34 anos, foi preso por tráfico de drogas, contrabando e adulteração de veículo.